Então tá, então ó, eu passei pra você o chapéu, a asinha, o vestidinho, então essa parte aqui, agora nós vamos montar a nossa lia. Deixei mais ou menos prontinho aqui ó, as manguinhas, o chapéuzinho, o vestidinho, a calcinha e a asinha. E os bracinhos, certo? Agora como é que nós vamos montar? Como eu falei pra vocês, costura a cabecinha aqui ó, com linha de pipa, uma costura bem mal feita, pá pá pá, ó, tem a cabecinha aqui ó, vou colocar a calcinha. O que que eu fiz aqui na calcinha? Vocês tinham a calcinha assim né? O que que eu fiz? Eu dobrei aqui ó, se quiser passar na máquina fica legal também, fica bem acabado, se quiser colocar um elástico também dá. Aqui a ideia é que todas possam fazer mais manual possível né? Então ó, aí eu peguei uma agulha, linha, eu uso muito a linha de, a linha de crochê, tá? Ou linha de crochê, linha de pipa e vou pespontar ó, tá? Então ó, pespontar é isso ó, vai pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Então ó, pespontei aqui em cima, pespontei aqui embaixo ó, então eu só mostrei, só pra mostrar como era o pesponto, tá? Então a calcinha eu passei ó, pesponto embaixo nas perninhas e o pesponto em cima, então eu já vou vestir aqui a boneca. Aqui dou um lacinho, ou dou um nozinho, tá? O vestidinho ó, eu pespontei também toda a volta, a parte de cima, vou colocar aqui ó, sem os bracinhos, só o vestido ó. E vou amarrar, tá tomando forma a nossa bonequinha aqui. Deixa eu puxar aqui. Como eu não quero que ela fique bem lá o pescoço, então eu prendo aqui um... Só pra segurar aqui que eu não quero que suba tanto. Então aqui, você imagina que ela tá cheia, aí eu coloco a cabeça aqui, coloquei aqui. Imagina que os dois, né, pego a linha de pipa e vou costurando aqui ó, vou fazendo uma costura bem mal feita, como diz, bem chula, mas ó, costuro em volta, só isso. As manguinhas, deixa eu pegar minha cola, os bracinhos eu enchi, tá? Ele tá aqui, mas nem precisei fechar, por quê? Porque eu vou encaixar eles aqui dentro da manga, ó. A manga eu só dobrei aqui ó, eu não fiz nem bainha, eu só dobrei e passei a ferro, tá? Então eu vou colocar a cola aqui ó, e vou colocar o bracinho lá dentro. No bracinho, na manguinha ó, eu peguei e cortei um pedacinho de render. E colei. Poderia ser costurado? Poderia ser costurado, tá? E os bracinhos são colados em cima da roupa. Aqui na frente. Aqui na frente, ó. Aqui vou deixar a asinha um pouquinho, o chapéuzinho, pra gente poder fazer o cabelo. Aqui na frente, ó. 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 Obrigado.